Perfeito é melhor que perfeito, a máxima aí dos coaches de produtividade. Fica comigo nesse vídeo porque eu vou te contar que isso é uma grande besteira. Mas antes de ir para o vídeo, dá o seu like aí, se inscreve no canal para você não perder nenhum vídeo no futuro e me ajudar a levar essa mensagem para mais pessoas, beleza? Então, talvez você esteja se perguntando aí, mas Ian, já ouvi isso em tantos lugares, pô, eu tenho que entregar rápido e tenho que fazer vários testes com as coisas não prontas e tal. Sim, é verdade, é uma máxima também aí do empreendedorismo, dos negócios online, você que está no começo aí, mas a gente tem que entender uma coisa, tem que passar um pouco da superficialidade do que todo mundo fala para entender o real motivo por detrás dessa máxima aí. Eu acho que eu tenho uma máxima melhor para vocês. Caso você seja um perfeccionista, você tem um auto-sabotador muito forte aí, segundo o livro Inteligência Positiva, que te faz sempre buscar aquela versão onde você tem um super orgulho, onde você está satisfeito, só que isso é uma grande prisão porque a perfeição não existe, ela nunca vai ser atingida, né? E quando você só fica buscando, buscando a perfeição, e se você está começando a criar um negócio online, você precisa de velocidade nesse início, isso pode ser uma grande prisão. Mas ao mesmo tempo, se você começar a botar qualquer coisa no ar, simplesmente para seguir essa máxima do feito melhor que perfeito, você vai se sentir mal com você, porque você precisa de um mínimo de qualidade para você ficar bem, para você ter orgulho do que você está fazendo. E se você só faz coisas que te deixam mal, que você não gosta, que você não está satisfeito, isso daí vai te deixar para baixo. Não tenha dúvida que isso vai te, talvez até te desanimar para seguir no caminho. Ou não, exemplo, se você quer começar a criar um curso online sobre culinária, vou pegar aqui o exemplo da irmã da Thaisa, da Tati, que ela tem um talento incrível aí para culinária, e ela tem um nicho que ela está explorando, que são dialérgicos. Então ela criou um e-book. Se você bota qualquer merda no ar, você perde a oportunidade de encantar o seu público no primeiro contato com você. A gente sabe a importância do primeiro contato, né? A gente sabe que, na vida real, as pessoas já nos julgam inteiramente nos primeiros cinco segundos. Imagina no online, né? Que a gente tem menos atenção ainda. Então é muito importante que, nesse tipo de situação, você não bote qualquer merda no ar. Você bote uma coisa que seja minimamente satisfatória para gerar uma boa impressão. Então, para você, perfeccionista, tem uma nova máxima. Bem feito é melhor que perfeito. Ou seja, não busca a perfeição, isso daí só vai te aprisionar. Mas, ao mesmo tempo, você pode criar algo que esteja muito bem feito. Que você tenha minimamente orgulho. Que você esteja confortável de distribuir para o mundo. E não ficar arrancando espentilho, cabelo, para tudo que é lado, porque você botou algo completamente contra os seus valores. Então, abraça os seus valores, abraça os seus sabotadores, abraça as suas sombras, porque você é essa pessoa. Você não é o outro lá, super produtivo, que vai botar um monte de coisa no ar e vai colher feedback super rápido. Não, você é você e está tudo bem, tá? Agora, uma outra dica para você é a seguinte, apaixone-se pela entrega. Não só pelo desenho, pela teoria, ou pela preparação, pelo planejamento. Porque isso é uma tendência forte dos perfeccionistas, é evitar o campo de batalha, evitar ir para a entrega, para a execução. Então, apaixone-se também pela execução, porque ela é muito gostosa. Você dá vida para os seus projetos, você conseguir impactar de verdade, transformar alguém, receber um feedback positivo, um depoimento, uma mensagem de carinho, você poder celebrar, finalmente ter entregue aquele projeto. Então, isso é muito importante, principalmente no início, quando você está, por exemplo, saindo de um trabalho que você não vê mais sentido, desenvolvendo algo em paralelo, para você ganhar mais confiança, dar o seu salto de fé e se dedicar 100% com esse projeto. Então, é muito provável que esse projeto esteja acontecendo aí, enquanto você está trabalhando também, né? Então, quanto mais validações, quanto mais rápido você tiver a segurança de que esse projeto vai dar atração, que as pessoas estão conectando, que você está encontrando a sua voz, que você está encontrando um caminho sustentável para você viver 100% desse novo projeto, quanto mais rápido você fizer isso, mais feliz você vai estar na sua vida, no seu trabalho. Então, busque sim essa mentalidade, que é importante entregar coisas rápidas, validar suas ideias, suas hipóteses rapidamente. O perfeccionismo pode te atrapalhar, mas é você, é o seu valor. Então, não ignore isso. Encontre o meio termo, encontre aquele bom suficiente que você não vai ficar tão mal em botar no ar, mas, ao mesmo tempo, vai ganhar velocidade no seu ritmo aí, para você conseguir ganhar confiança, para se dedicar 100% naquele trabalho que te move mais, que faz seus olhos brilharem. Então, é isso. Espero que essa máxima aí faça mais sentido para você. Bem feito é melhor que perfeito. E se você curtiu, compartilhe esse vídeo com a galera que está nesse momento aí de redesenho de vida, começando novos projetos. Compartilhe em vários grupos do WhatsApp, isso vai me ajudar muito a continuar botando energia aqui para levar esses vídeos para mais pessoas, trazer mais assuntos para você. E se você também está buscando ajuda aí para desenhar uma vida onde trabalhou, é prazer, dá uma olhada na descrição desse vídeo aí, porque tem vários formatos que vão te ajudar. Beleza? A gente se vê, até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho